Música Maratona Gamer, Família Craft Pessoal, então agora a gente vai fazer, já que a gente terminou o nosso quarto, vamos fazer o banheiro Vamos fazer o banheiro A banheira precisa de quarto e um palitinho Deixa eu pegar quartos aqui Pronto Aqui Agora peguei Ah moleque doido Tá, onde vai ficar o banheiro, Rimara? Onde você manja aqui? Onde você acha que vai ficar legal? Então, eu tô pensando aqui num lugar bom pra fazer o banheiro É, onde é que você colocou aí? Dá pra ligar a água? Tem que botar, Cauê, é... Tem que botar água? Balte com água Balte com água Ah, tá, balte com água Pera aí, eu vou pegar as coisas lá embaixo pra gente continuar fazendo aí, deixa eu pegar mais bloco lá Vamos fazer o melhor banheiro, Vida, vem ajudar a gente a fazer o banheiro, o azulejo Eu tô terminando meu boneco Não, caraca Bom, eu tava chegando em casa aqui e aí o Rimara me humilha Ó o que ele fez em casa aqui Quer dar uma olhada no banheiro? Nossa, velho Ai, que bonitinho Tem um lixinho aqui Nossa, pera aí Nossa, esse lixinho é muito bom, velho Ele é bom, né? Dá pra jogar as coisas fora Pronto, Rimara, aqui ó, terminei de fazer a nossa querida e desejada, maravilhosa máquina de lavar Colocar ela aqui Eu não sei como é Olha, caraca, a máquina funciona mesmo Ah não, eu quero saber como é que funciona essa máquina Pera aí Tá, família, eu acho que eu aprendi A gente tem que fazer sabão pra poder funcionar É isso mesmo Então deixa eu procurar o sabão O sabão é esse daqui, ó Pera aí Esse daqui é o sabão Ó, sabão Só que dá pra fazer o super sabão Que é esse daqui, ó Então vamos fazer o sabão normal Ih, precisa de farinha de osso Putz, precisa de farinha de osso Aí corante azul claro Eu vou pegar argila e corante azul claro Vou lá E aí ele repara Olha, ele repara Mano, eu quero usar, eu quero usar Oi, fala, fala Fiz um janelão aqui, ó Deixa eu ver Ah Bonito, hein Não, mas cada um tá onde? Oi? Você percebeu como a gente tá pobre quando cada um... Não! O que você fez? Ah... O quê? Eu adorava a minha picareta Rimara Eu vou lá pegar a argila, já vem Grande abraço a você, tá, Rimara Eu te amo, meu lindão, tá? Fica com Deus aí, tá? Então, família, voltei pra casa Consegui pegar a argilinha Taca pra mim aí, papai Taca pra mim aí, papai Pegar, papai Agora eu vou... Agora eu vou pegar aqui, ó Preciso de corante Preciso pegar lápis azul Eu não tenho lápis azul Como eu não tenho lápis azul Nossa, vou ter que ir lá pegar lápis azul Galera Falou Cara, como eu não tenho lápis azul, cara? Tipo, dois anos de Minecraft Eu não tenho lápis azul Vamos lá pegar lápis azul Bom, vamos lá Vamos fazer o sabonete aqui Sabonete Então é argila Aqui, ó Já dá pra fazer, ó Fiz um sabonete Eu vou fazer agora o super O super negócio lá Então vou fazer esse Aí bota isso aqui E faz assim Pronto Fiz o super Água super E saboada Boa Agora vamos ver eles limpando Meu negócio ali Vem cá Botar isso aqui Aqui E iniciar Caraca 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 Agora o bagulho Tá pesado Aqui, ó Oh, Rimar Vem ver aí, ó Aí fica girando Que isso Legal, né? Cara, que da hora Esse mod, velho Olha que fofinho Aí ele fica girando Aqui, ó Cara, muito bom Esse mod, velho Muito, muito, muito bom Não, mas essa fecha Eu quero fazer encantamento E usar impressora lá Mas por que ele faz? Ele cura armadura? É, tá vendo, ó Tá vendo que ela tá com durabilidade? Ela vai aumentando, ó Ó, dois, três, quatro, cinco É que eu tenho um negócio De ver durabilidade, ó Ele tá aumentando Cara, muito maneiro esse mod, velho Cara, muito maneiro mesmo Vamos ver lá, então A casa da Bia Agora, enquanto Eu não terminei Ixi, caraca Agora eu quero ver Galera, vamos lá Momento decisivo Agora iremos ver A casa da Bia Ela demorou A minha do Rimar Não, mas vamos falar Que você fez tudo, vai Não Não? Não, o Rimar me ajudou Rimar, aqui, ó Tô te vendo cagar Cara, isso aqui dá muito medo, né, velho Você vê o cara, mano É muito Não dá pra fazer Dá pra fazer o barulho Não, tem que botar isso aqui, ó Tem que botar isso aqui, ó Pra você se ver Tem que tirar uma selfie Bom, vamos lá ver a casa da Bia agora Bia, estamos chegando, Bia Bia Estamos chegando Pode olhar, vida Yes Vou entrar Olha como é que eu tô chegando Pra não olhar Pra não dar spoiler Só se a galera deixar o gostei Deixa o gostei na frente Que eu mostro, velho Deixa o gostei aí Deixa o gostei Se vocês não deixar o gostei Eu não mostro Aqui tá Ih, onde eu tô? Vem aqui onde eu tô Pode virar? Aqui, ó Aqui onde eu tô Não, não Pera aí, fica aí Tá Pode virar Pode virar Pode ir, vamos lá 3, 2, 1 É Putz Vamos lá Vai aí Aê Ficou lindo, vai Ó, ficou lindo, cara Ficou muito bonito Eu gostei, eu gostei Pessoal, já que estamos em clima natalino aqui, ó Vocês podem ver que o nosso casinho tá em clima Nós podíamos fazer um amigo secreto Ah, não, o amigo secreto é no Natal Amado, a gente tá em clima de Natal Tudo é Natal Vamos fazer nessa live, ó, vamos fazer nessa live um amigo secreto Cada um, ó Cada um tira uma pessoa Mas tem 4 pessoas aqui Mas como é que tira? Como é que a gente vai tirar sem um? Vai um dispenser, a gente renomeia os papéis Vamos fazer então Vai, vamos fazer um amigo secreto de final do ano, especial final do ano Beleza, fechou Vamos fazer então Então tá valendo aí Mas tem que ser uma apresentação da hora do seu amigo secreto Nada de falar coisa básica Tem que ser difícil Tá, tá, pera aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o dispenser pra gente fazer um amigo secreto Vai entrando aí, Rimarão Ih, é nóis Bom, vamos lá Como é que vai funcionar o amigo secreto? Aqui, ó, vem cá Ah, Rimário, eu fiz a orelha Eu estou organizando aqui o amigo secreto Rimário, ajuda a arrumar a orelha depois, amado Eu fiz tudo todo Deixa eu ver a orelha A galera tá mudando a orelha aqui Olha aqui Ficou bonitinho, pode chorar Ficou A orelha ficou bonitinha O Spock chegou Spock, a gente aumentou a casa Pera, ah, você não viu nada Ih, ele vai ver uma coisa Ah, ele vai ver tudo Ah, não Cadê o Pocão? Pocão, eu posso ficar O quê? Não, você tá pensando Cala, você esconde, você esconde Meu Deus, não Spock, eu posso ficar Eu posso ficar, Spock Não Ah, não colocaram eu É? Que? É, Spock, eu tinha falado Não, não O que aconteceu? Eu tinha falado pra eles Eles falaram bem assim Não vamos colocar o Spock Porque ele não está Dentro do movimento aqui Vamos excluir eles Não, não, peraí, peraí A gente queria deixar Tu escolher a tua foto Ah, Miguel, Bruno O Bruno tá metendo logo Eu? Não, peraí Spock, calma Eu vou colocar você No lugar especial Calma Espera, vem cá Vem cá Consegui aqui, Pocão Vem cá, Pocão Peguei uma fotinha Olha que bonitinho Olha que bonitinho Aqui, ó Ah 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 Vamos botar uma caminha do Spock aqui Peraí Nossa Por que tu não botou aqui, ó Cauê Olha aqui do lado, ó Vou fazer um quarto aqui, ó Aqui, ó Tá perfeito Boa Vamos fazer aí, vamos fazer aí, ó Beleza Ah, por que o Spock é o único privilegiado Que tem quarto e barato? Aí, botaria de novo Boa, 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 Bruno Não clica no computador É, já cliquei, já Não Nossa Ele foi embora, Spock, volta Ih, ele clicou no negócio É, é o famoso crash Por que que crash é quando clica? Vou clicar só pra tirar o desencargo de consciência Não, Bia Todo mundo clica Olha a minha vez Adeus, meu dobro Brincadeira Não, não, não Não clica, não Vamos arrumar o quarto do Pocinho aqui Vai, não, vai ficar assim mesmo Vai ficar assim, né Amado, eu vou procurar tinta rosa Pra melhorar minha moldura Tá bom, vai lá Não, não, não